O Pai Sandu treinou hoje pela manhã aqui no estádio da Curuzu a última movimentação antes do duelo contra o Sampaio Correia na próxima rodada. Agora, esse Sampaio Correia venceu apenas um dos 16 jogos que fez fora de casa nesta competição e o Pai Sandu precisa de uma ou duas vitórias para se garantir na segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O tema na coletiva que antecedeu a movimentação de hoje foi zona de conforto. O que será que o técnico Dado Cavalcante pensa a respeito da possibilidade de os jogadores relaxarem após conquistarem a pontuação mínima para se garantirem na segunda onda? Existe o objetivo de ganhar do adversário. Primeiro de tudo, eu sou um desportista. Antes de ser um profissional de futebol, eu sou desportista. Como desportista, eu não gosto de perder nada. Eu não gosto de perder pau ímpar, eu não gosto de perder na brincadeira do meu final de semana. Afinal, eu tenho minhas peladas lá em Pernambuco, lá em Recife. Já estou me preparando, fortalecendo o meu joelho, que eu não quero perder as peladas no final de ano. Então, isso faz parte de mim. Se eu junto isso, vou unir isso ao meu lado profissional, então, meu amigo, é que eu não quero perder mesmo. E não vou aceitar que ninguém aqui relaxe. Para o duelo contra a Bolívia Maranhense, o Paysandu não conta com quatro jogadores. Gilvan, Gualberto e Jobinho estão lesionados, além de Rodrigo Andrade, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Quem deve voltar à equipe é Cleiton. Ele que conseguiu acesso pelo CSA, chegou ao Paysandu, depois de disputar a quarta divisão, com uma pompa e tanto, buscando se firmar na equipe bicolor. Só que logo que ele chegou, ele acabou se lesionando. Ele volta dessa lesão e quer se firmar na equipe. Quando eu fui chamado para vir ao Paysandu, para mim foi um acrescento muito grande na minha carreira. Foi um passo que eu dei na frente. Então, eu estou preparado. Acho que essa reta final, para mim, é muito importante. Queria ter jogado já uns jogos antes, dois meses atrás, mas por causa de uma lesão não pude. Então, agora eu estou bastante confiante e com muita vontade de mostrar meu futebol. Paysandu e Sampaio Correia se enfrentam às quatro da tarde deste sábado no Estádio Olímpico do Pará. E o Paysandu não terá descanso. Já viaja no dia seguinte para o duelo da próxima terça-feira contra o Londrina, lá no Paraná. Ronaldo Gileida Curuzu, para o SBT Esporte Pará.